Se adianta enxuxar abacaxi no cidadão, é que ele vai sair lá com o sabor picolé de abacaxi? Será? Quando os homens fazem aí a ingestão de alimentos ricos em frutose, principalmente os ácidos, quanto mais ácido, mais substâncias antioxidantes e frutose vai ter, então, abacaxi, limão, maracujá, dá uma leve quebrada naquele amargo, sabe aquele... Quem já tomou um leitinho na vida, sabe que quando ele chega aqui na goela, ele dá uma travada, ele dá uma... Não se iluda achando que vai sair com gosto de abacaxi, com gosto de mousse de limão, mousse de maracujá, porque isso daí não vai acontecer, mas que dá uma melhorada e uma amenizada aí no amargor, com certeza.